Há 27 anos, houve uma série animada de ação e aventura com elementos de Shakespeare e personagens complexos. Foi um desenho como nenhum outro. Foi a era dos Cárculas. E agora, aqui no Frequência Suja, você vai conhecer a história por trás deles. Já vou adiantar aqui que esse vídeo não vai ter spoiler. Se você não assistiu o Gárgulas inteiro ainda, pode assistir tranquilo que eu só vou contar sobre os bastidores e tal com muito cuidado para não entregar nada. Gárgulas foi uma série animada notória pelo seu tom sombrio, principalmente considerando que foi produzida pela Disney, mas ela quase foi uma série de comédia. Em 1991, a Disney estava procurando algo novo para o público infantil juvenil masculino e o nome Gargoyles ou Gárgulas estava sendo sugerido. Isso levou o produtor executivo Greg Wiseman a ter algumas ideias. Wiseman já trabalhava na Disney desde 89. Antes disso, ele trabalhou na DC Comics escrevendo o título do Capitão Átomo junto com o Cary Bates, entre outros títulos aqui e ali. Uma das séries na qual Wiseman trabalhou foi Nos Ursinhos Gummy, um desenho que trazia, por trás dos seus personagens bonitinhos e seu tom humorístico, uma vasta mitologia e muita aventura. Wiseman achava que essas qualidades dos Ursinhos Gummy não tiveram seu devido reconhecimento e ele acreditava que ainda teria como fazer outra série animada com alguns desses mesmos elementos. Wiseman pegou a sua equipe e juntos eles desenvolveram alguns personagens e uma história para uma série animada humorística chamada Gargoyles. Essa primeira versão, bem diferente dos Gargoyles que a gente viria a conhecer, seria sobre um grupo de criaturas travessas que importunavam os humanos. Elas foram enganadas pelos humanos a beberem uma poção que as fizeram dormir por mil anos e aí elas acordariam no mundo moderno prontas para aprontar as mais loucas aventuras. Esse projeto foi apresentado para Michael Eisner, então CEO da Disney. Depois de uma breve avaliação, Eisner rejeitou a proposta. Greg Wiseman foi então pedir conselhos para um colega seu. Esse colega era Ted Stones, com quem Wiseman tinha trabalhado nos Ursinhos Gummy e que agora estava produzindo o Darkwing Duck. Ted Stones sugeriu mudar o direcionamento da série para ação e aventura e ter um único Gárgola como protagonista. Ele deu a ideia também de buscar inspiração na Bela e a Fera da Disney para estabelecer um herói trágico e grotesco que encontra sua humanidade ao lado de uma humana. Isso talvez seria útil para convencer Michael Eisner, já que a Bela e a Fera foi um dos maiores sucessos da Disney. Com base nessas dicas, o projeto foi refeito, agora com o título de O Gárgola. Essa revisão, que ainda está diferente do Gárgolas que a gente conhece, mas está chegando lá, seria sobre um Gárgola que foi criado por um feiticeiro maligno e que ele acaba se voltando contra o seu mestre. No mundo moderno, ele faz amizade com uma policial e juntos eles protegeriam a cidade. Eisner recusou essa proposta também. O Wiseman já acreditava que não tinha mais o que fazer. Mas, Jeffrey Katzenberg, um executivo abaixo de Michael Eisner, ainda achava que Gárgolas teria o seu lugar entre as séries animadas da Disney. Ele acreditava que a Disney precisava de algo diferente das várias séries animadas com animais falantes. O Wiseman procurou então reformular a proposta. Logo, eles mudariam isso do Gárgola ter sido criado pela magia de um feiticeiro do mal e ele seria parte de uma raça, de bravos guerreiros que se tornam estátuas durante o dia. Essa raça tinha um convívio complicado com os humanos. Alguns dos Gárgolas daquela proposta cômica inicial foram refeitos e incorporados nesse projeto como parte do clã desse Gárgola principal. Agora, essa seria a história de um clã de Gárgolas que, na Escócia Antiga, tinha um pacto com os humanos e um juramento de proteger o castelo Wyvern. E eles foram traídos e colocados sob um feitiço que os fizeram adormecer por mil anos. Eles despertam no mundo moderno e precisam se adaptar aos nossos tempos. Eles precisam achar um novo propósito e, no meio do caminho, eles fazem novos amigos e inimigos. Essa nova proposta foi apresentada e, dessa vez, foi aprovada. Os executivos pediram que Greg Wiseman deixasse o seu cargo de supervisor de desenvolvimento para se tornar o produtor de Gárgolas. Wiseman ganhou como chefes dois engravatados da Disney, que seriam o Bruce Cranston e o Gary Creswell, que deram todo o apoio necessário e foram bem envolvidos no projeto. O roteirista Michael Reeves foi contratado e logo se tornou o editor de histórias, que seria um cargo tipo um supervisor dos outros roteiristas. Reeves já tinha um currículo cheio de livros de ficção científica e de fantasia. Ele também já tinha escrito para vários outros desenhos animados, inclusive O Caverna do Dragão. Ele também já tinha trabalhado na série animada do Batman, que, de certa forma, pavimentou o caminho para Gárgolas. Era uma série animada que estava fazendo bastante sucesso naquela época, apresentando um tipo de desenho animado bem sofisticado, com um tom sombrio e temas maduros. A esposa do Michael Reeves na época, a Brynn Chandler Reeves, também já tinha trabalhado no Batman. Ela também entrou na equipe de Gárgolas e, junto com o Michael Reeves, os dois escreveriam 12 dos 13 episódios da primeira temporada de Gárgolas. O único que eles não escreveram foi de autoria do Steve Perry, que também foi roteirista no Batman, e, assim como o Michael Reeves, também escritor de vários livros. A série foi desenvolvida com muito cuidado pela equipe de Wiseman. Wiseman cita como referências o Gummy Bears, no qual o próprio Wiseman trabalhou, e também History Blues, ou Chumbo Grosso. Ele também menciona inspirações na literatura, como William Faulkner e o escritor de romances policiais Tony Hillerman. Mas a principal referência foi Shakespeare, da qual Wiseman é um grande fã, chegando a ter o hábito de viajar ao redor dos Estados Unidos, atrás de companhias teatrais, fazendo novas interpretações da obra de Shakespeare. Muitos temas de Shakespeare entrariam na série, além de vários personagens que seriam batizados com nomes tirados da obra do Bardo. Mitologias e lendas de várias culturas também serviriam como base para vários episódios. O visual dos personagens foi aparecendo pelas mãos de vários artistas experientes. Dave Schwartz desenhou o Brooklyn, o Lexton e o Broadway. Paul Felix fez o Hudson, Bob Klein fez o Xanatos. E Greg Guller fez a Demona, a Elisa e o Golias. A animação seria feita pelo estúdio da Disney no Japão, a Walt Disney Animation Japan. Nessa época, esse era um dos estúdios mais usados pela Disney para as produções de TV, assim como da Austrália. O do Japão era conhecido por fazer ótimas sequências de ação. Teve dois diretores de animação responsáveis pelo visual definitivo dos personagens. Kazuyoshi Takeoshi, que foi animador em Akira, e Frank Power, que também trabalhou no Batman. E, para a trilha sonora, teve Carl Johnson, que criou uma música-tema bastante memorável. A primeira temporada foi feita em 10 meses. Quando eles terminaram de produzir esses primeiros 13 episódios, a equipe já se colocou à disposição para já ir fazendo uma segunda temporada com mais 13 episódios, mesmo antes dessa primeira temporada ir ao ar. A Buena Vista, o departamento de distribuição de programas televisivos da Disney, autorizou eles a fazerem só mais seis. Gárgulas estreou em 94 e logo começou a mostrar uma boa audiência e um ótimo potencial para vender brinquedos. Além do sucesso entre as crianças, a série também estava atraindo o público mais velho pelos seus ótimos personagens e enredos. Além dos Gárgulas em si, um destaque era a Elisa Maza, a policial amiga dos Gárgulas. De longe, ela tinha uma dinâmica com eles, igual a April O'Neil tinha com as tartarugas ninja, mas ela estava bem longe de ser uma donzela em perigo. Ela era uma personagem muito bem definida, com suas próprias capacidades e suas próprias falhas. Ela se tornou uma grande favorita dos fãs e também ajudou a atrair o público feminino. Vendo esse sucesso inicial e esse potencial todo, aquela autorização para fazer seis episódios virou um pedido para mais 52 episódios. Isso seria para ter um episódio para passar por dia ao longo do ano de 95. Greg Weisman respondeu que não teria como fazer 52 episódios tão em cima assim, devido ao método de produção da equipe, que tinha um padrão de qualidade bem elevado. A Buena Vista não quis saber e insistiu nessa quantidade e com o mesmo prazo apertado. Para dar conta disso, não tiveram escolha a não ser aumentar a equipe. Mais seis roteiristas foram contratados, entre eles o Cary Bates, que escrevia o Capitão Átomo junto com o Greg Weisman. A segunda temporada não teria só mais episódios, como também mais personagens e um arco épico de histórias que se passaria ao redor do mundo. Vários brinquedos foram lançados, além de doces, material escolar e um game para o Mega Drive. Teve também uma HQ pela Marvel, que não teve envolvimento com os criadores, não é canônica. E teve também alguns quadrinhos que saíram em algumas revistas da Disney nos Estados Unidos. O universo de Gárgulas foi expandido na segunda temporada e isso levou a conversas entre Weisman e Michael Weissner. A Disney estava interessado na Disney ter um universo compartilhado de séries de ação nos modos do que ele via a Marvel e a DC fazendo. E ele achava que Gárgulas podia ser o centro disso. Por conta disso, alguns episódios da segunda temporada que apresentavam personagens novos foram feitos como ganchos para possíveis spin-offs. Vários desses spin-offs foram planejados com detalhes e um deles, o Bad Guys, chegou até a ser perto de ser produzido. Gárgulas estava se estabelecendo como uma grande franquia e tinha um futuro promissor. Mas infelizmente essa ascensão foi freada por alguns fatores. Em 94, Frank Wells, o presidente da Disney, morreu em um acidente de helicóptero. Isso teve repercussão na Disney em todas as suas fontes, nos parques, nos filmes e Gárgulas não ia ficar de fora dessa. Teve todo um caos, uma guerra de poder dentro da Disney. No meio disso, um dos executivos, o Jeffrey Katzenberg, saiu da Disney para ir montar a Dreamworks. E ele levou outros executivos da Disney junto com ele, inclusive o Gary Kreisel e o Bruce Cranston, que eram os chefes de Wiseman e eram o grande apoio que Gárgulas tinha entre os engravatados da Disney. Michael Eisner, em meio a outras preocupações, acabou deixando pra lá aquele plano de um universo compartilhado em cima de spin-offs de Gárgulas. Gárgulas acabou ficando meio largado dentro da Disney. Outro fator que atrapalhou muito o sucesso de Gárgulas foi que na época da segunda temporada estava rolando o julgamento do O.J. Simpson. O.J. Simpson era um jogador de futebol americano que foi acusado de matar a ex-esposa e o namorado dela e era um cara super famoso e querido pelo povo americano. Seria como se aqui no Brasil, sei lá quem que é o querido no futebol agora, o Neymar? Eu não acompanho futebol, acho que ele nem é querido assim mais, né? Se o Neymar tivesse sido acusado de matar alguém... E esse julgamento teve uma cobertura constante, o tempo todo cortava a programação, tipo o plantão da Globo pra mostrar novas revelações sobre o caso, e o próprio julgamento foi exibido na televisão. E quando estava passando coisa do julgamento do O.J., o país parava pra ver isso. E muitas vezes isso coincidia com o Gárgulas e aí trocavam de canal pra ver o O.J. Simpson. Isso era particularmente ruim porque Gárgulas, diferente da maioria das séries animadas naquela época, era uma série contínua, era serializado. Tinha algumas mudanças nos personagens de um episódio pro outro, então era algo de se assistir certinho, um episódio atrás do outro. Com o julgamento atrapalhando o tempo todo, as pessoas perdiam o fio da meada e perdiam o hábito de assistir Gárgulas. E, pra ferrar de vez, quando o julgamento acabou e a poeira baixou, Gárgulas agora tinha um novo concorrente chamado Power Rangers. Power Rangers rapidamente virou o grande sucesso entre os meninos. Essa concorrência foi sentida principalmente nas vendas dos brinquedos. Sem apoio entre os executivos da Disney, com as vendas dos produtos em baixa e a audiência fraquejando, o clima era de que Gárgulas seria cancelado. Não se falava em renovar Gárgulas pra uma terceira temporada. Muita gente da equipe foi atrás de outras oportunidades, eles tinham que garantir o sustento deles, né? Gárgulas não ia ser renovado, mas aí a Disney comprou a emissora ABC. E, em meio às renovações do canal recém-adquirido, resolveram que precisava de um desenho animado pra meninos pras manhãs de sábado. Pegaram Gárgulas pra esse posto, já que já era um desenho que já tava começado, já era conhecido, ia ser mais fácil do que fazer alguma coisa do zero. Só que as ideias dos executivos responsáveis começaram a dar problema. Por alguma razão que só faz sentido na cabeça deles, eles achavam que esse Gárgulas, que era pra passar na parte da manhã, teria que ser alguma coisa diferente do Gárgulas que era de passar à tarde. Decidindo que agora o título seria Gárgulas, as crônicas de Golias. Teria um monólogo do Golias no começo de cada episódio. As regras do que o que podia e não podia falar e mostrar também seriam diferentes. Gárgulas era feito na base do que os americanos chamam de syndication, que é quando fazem um programa pra ser distribuído pra outros canais. Mas agora seria feito direto pra um canal específico e pra suas afiliadas. E aí funciona diferente, as regras sobre violência e tal, o que já coloca um limite na criatividade. O Greg Wiseman ainda estava envolvido no começo da produção dessa nova temporada, mas ele já não estava gostando do rumo que a coisa estava tomando. Já não tinha praticamente nenhum dos roteiristas dos originais, principalmente o Michael Hives e a Brine Chandler Hives, que eram os mais importantes. Os executivos também decidiram que a animação não seria mais feita em estúdios da Disney, mas que agora seria terceirizada. Inicialmente, ele se falou em mandar pra Dick, que era um estúdio que o Wiseman considerava inferior. Se bem que se você trabalha na Disney, qualquer coisa fora dela, em termos de animação, vai parecer inferior. E com o Wiseman já receoso, os chefes dele vieram perguntar se ele não aceitaria ser rebaixado de cargo, de produtor pra editor de histórias, o cargo que era do Michael Hives. O Wiseman pediu se eles não poderiam esperar o final de semana pra ele pensar e dar a resposta dele, e eles, tá bom. Mas quando ele voltou na segunda-feira, eles já tinham contratado o substituto dele, pra ver como eles valorizavam as contribuições dele. O substituto dele era o Eric Lewald, que também era o editor de histórias dos X-Men, ele teria esse cargo nesses dois desenhos ao mesmo tempo. Lewald trouxe vários dos roteiristas que trabalhavam no desenho dos X-Men. Entre eles, teve até o Lin-Win, que era roteirista de quadrinhos, foi o criador do Monstro do Pântano e do Wolverine, o cara criou o Wolverine, na época ele tava trabalhando em desenhos pra TV, não só na série animada dos X-Men, como que também era outro que trabalhou no Batman. A animação acabou não indo pra Dick, mas sim pra Nelvana, nossa querida Nelvana, que a gente já contou história aqui no canal. Essa nova fase dos Gárgulas tava com ótimos roteiristas e animadores, mas, infelizmente, o resultado final foi bem fraco. Essa temporada é bem inferior às duas primeiras. O problema é que, por mais talentosa que fosse, essa nova equipe teve um prazo apertado demais pra conseguir o mesmo entrosamento com o material que os animadores e roteiristas originais tinham. A equipe original tava no começo, eles que criaram esses personagens, e não tem como outro pessoal chegar e em pouquíssimo tempo fazer igual eles estavam fazendo. Eles tiveram um prazo absurdo pra fazer 12 episódios. Fora que eles estavam trabalhando com regras diferentes, sobre violência e temas mais adultos, e isso já tava sufocando bastante a criatividade. Essa temporada não foi horrível, tem alguns episódios bons ali. Tem um muito bom escrito pela Julia Lewald, que é esposa do Eric Lewald. Ela também trabalhou no desenho dos X-Men. Eu não vou falar aqui qual episódio é esse, pra não dar spoiler, mas se tiver curioso, me chama lá no DM no Instagram, que eu te falo qual que é. Mas o problema é que você sai daqueles 60 episódios originais e você vai pra essa nova fase, os personagens não estão com a mesma caracterização, o visual tá diferente, não é a mesma coisa, foi feito na correria, e dá pra perceber isso. Greg Wiseman ainda teve um pequeno papel de consultor. Eles perguntavam pra ele a opinião sobre algumas coisas, mas ele até pediu pra não colocar o nome dele nos créditos, porque ele não tava podendo contribuir em nada. Ele só tava podendo sugerir que eles não usassem algumas ideias, algumas coisas que falavam pra ele, ele falava que não tinha nada a ver com gárgulas. O primeiro episódio de As Crônicas de Golias foi baseado em um roteiro que Wiseman escreveu, e várias ideias dele foram usadas ao longo da temporada, mas de uma forma totalmente diferente como ele tinha planejado. Sem dar spoiler aqui, só falando por cima, muitas coisas que eles colocaram nessa nova temporada combinavam mais com o universo dos X-Men. Wiseman nem considera essa terceira temporada como canônica, e muitos fãs também não consideram. Gárgulas acabou sendo cancelado depois dessa terceira temporada. Mesmo depois do fim, Gárgulas acabou virando algo bem cult, com um público bem fiel de fãs. A internet ainda tava no começo naquela época, mas já tinha toda uma comunidade de fãs ao redor de Gárgulas, inclusive fazendo muito fanfic e muita coisa assim. Em 97 começou a ter uma convenção anual de fãs de Gárgulas, que durou até 2009. O próprio Wiseman estabeleceu uma relação bem próxima dos fãs, mantendo uma coluna no site dele, respondendo perguntas dos fãs, dando vários detalhes da produção, várias coisas que acabaram não entrando nos episódios, várias ideias que ele tinha para os spin-offs, e também o que ele tinha planejado para caso Gárgulas continuasse. Em 2006, ele teve a oportunidade de colocar alguma dessas ideias em prática numa HQ dos Gárgulas. Publicada pela Slave Labor Graphics, essa revista ignora todos os eventos da terceira temporada e começa exatamente da onde a segunda temporada acabou, ser o mais próximo que a gente tem de uma verdadeira terceira temporada dos Gárgulas. Inclusive, ela incorpora várias ideias que Wiseman tinha para os spin-offs. Infelizmente, em 2008, essa HQ precisou ser cancelada, porque a Disney aumentou o preço da licença, e a Slave Labor Graphics, que é uma editora relativamente pequena, não conseguia mais pagar. Gárgulas entrou no catálogo da Disney Plus e foi a chance de muita gente que assistia o desenho na época de forma esporádica, de assistir os episódios certinho, na ordem, e de ter a história completa. Wiseman procurou incentivar os fãs, através de uma campanha no Twitter, a assistirem muito no Disney Plus, maratonar mesmo, para mostrar para a Disney que ainda existe um interesse em Gárgulas, e de aí, quem sabe, trazer Gárgulas de volta de alguma forma. Wiseman diz que ele ainda adoraria voltar a trabalhar com Gárgulas, que é o xodó dele, que nada que ele fez foi tão gratificante para ele, mas ele não é dono nem de um pedacinho da licença de Gárgulas, então isso só depende da Disney. Gárgulas é uma daquelas muitas propriedades esquecidas da Disney, a gente não vê caderno com eles na capa, nem nada assim, mas de um tempo para cá até que a gente tem visto mais eles. Teve os Funko Pop, que é de praxe, teve Action Figures pela NECA, e no Sorcerer's Arena tem três personagens de Gárgulas. Rumores sobre um filme live action de Gárgulas existem desde 1995, mas até hoje nada disso aconteceu. Mais recentemente se falou de um possível interesse da parte de Jordan Peele de fazer um filme dos Gárgulas. Aparentemente ele teria até conversado com a Disney, mas a gente não tem confirmação disso. Um retorno de Gárgulas nesse ponto é improvável, mas nunca se sabe. Se fosse o caso, provavelmente eles iriam com um reboot. Comercialmente falando, o reboot parece ser sempre o que executivos preferem ao apresentar uma propriedade intelectual antiga para um público novo. Não é como eu iria preferir. O legal mesmo seria se continuasse exatamente da onde a segunda temporada parou. Recentemente teve o anúncio do filme do Tico e Teco Defensores da Lei, que vai continuar da onde a série parou. Vai ter também o retorno da série animada dos X-Men, que também vai continuar da onde o original parou. Vai ter outros roteiristas, mas Eric Lewald e Julia Lewald vão estar lá como consultores. É X-Men, algo mais seguro para a Disney apostar dessa forma. Mas agora temos dois precedentes de retornos que não são reboot, então dá para pelo menos a gente sonhar um pouco aí. Além de Wiseman, outros membros da equipe original também parecem que topariam um retorno. O Frank Power de vez em quando posta umas artes que ele faz por conta própria de Gárgulas. Então mostra que ainda é uma coisa que ele gosta bastante. Mas a essa autora seria bem difícil resgatar o tom daquelas duas primeiras temporadas, principalmente se não tiver o Michael Hives na equipe. O que seria bem complicado porque há anos ele está lidando com o mal de Parkinson, ele tem tido muita dificuldade para digitar e até para falar. Ele tem um projeto de filme com financiamento coletivo que bateu a meta, ultrapassou a meta, mas o projeto está parado provavelmente pelas questões de saúde dele. É um filme que está planejado para ter o Neil Gaiman como ator. E ficamos aqui na torcida por esse projeto e pelo próprio Michael Hives, que é um cara que teve toda uma importância não só para Gárgulas, como para vários outros desenhos que você gosta também, pode ter certeza. É um cara com uma carreira muito rica mesmo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado de conhecer a história por trás dessa série animada sensacional. Eu recomendo muito você ir atrás de assistir Gárgulas se você ainda não assistiu. Me fala aí se você chegou a assistir na época ou se você não conhecia e está interessado em assistir agora. Como sempre, deixe aí também nos comentários se tem algum desenho, ou HQ, ou filme, qualquer coisa aí que você tere interesse de conhecer a história. Eu estou anotando as ideias de todo mundo que tem comentado aí. Eu estou com vários vídeos sendo preparados aí em cima das sugestões. Aos poucos a gente vai ter todos os que sugeriram aí. Então se você não deu a sua sugestão, já deixa aí para já ficar na fila. Considera dar um apoio para o canal, o link está aí na descrição, qualquer real ajuda muito. Deixa seu like, se inscreva e até uma próxima.